Chuuri, cha cha Caiu no meu pappim Chai herói, caiu o bagulho, fui Chai herói, mais bota, bota tu Jureu que bota, toca, bota tu Saiu no teu papi Saiu o bagulho frio Vai ver, vai bota, bota, tu Bota a soca, bota, tu Pai fome, eu não supo, sabe, estou Te sou no cabelinho do menor Passou cinco minutos, eu estou Então vai descendo no Toledo, Saravaldi Pode vir na vinheta, acabou, cê tá não para Cheio de tesão, tu quer fazer, eu te quero bloco Se você deixar, eu vou te dar uma batada Firma, firma, cento e costa Tu fica de quatro, não bota, bota Fábio reto, mina, eu vou te fazer uma provosta Fábio reto Caiu no meu papel Caiu o papel, meu flor Cá, vira, pota, pota, tu, neles Soca, soca, tu, neles Caiu no teu papim Caiu o papel, meu diz Caiu o papel, meu flor Carveira, nos bota, pota, tu, neles Bota, soca, pota, tu, neles Toma, toma